Os vereadores, o prefeito e o vice-prefeito de Curitiba, eleitos para os próximos quatro anos, tomaram posse hoje. Em sessão semi-presencial, com a maior parte dos parlamentares participando de maneira remota, foi feito o compromisso público pelos eleitos, que prometeram cumprir as leis e trabalhar pelo bem da cidade. A posse dos vereadores foi dirigida por uma mesa provisória, presidida por Indiara Barbosa, a mais votada e secretariada pelo decano Tito Zeglin e Carol D'Artora, a primeira vereadora negra da capital. Representando os 38 vereadores, Osias Moraes destacou a importância do pluralismo político e da participação popular. As pessoas estão mais fiscalizadoras dos mandatos e elas querem participar das discussões. Aliás, é o povo que tem que trazer a discussão para casa. A saudação ao prefeito em nome da Câmara Municipal foi feita por Pierre Petruziello. Vereador reforçou a importância do diálogo na nova legislatura. A Câmara tem que estar aberta para o debate e ouvir os vereadores, os 38, fazer uma Câmara participativa. Eu acho que é isso que as pessoas lá fora esperam um pouco mais em nós. Rafael Greca comemorou ter recuperado a cidade e prometeu entregar a Prefeitura em uma situação ainda melhor. Ele comentou sobre como será sua relação com o Legislativo. Eu nunca temi a oposição. Os que nos criticam também nos acrescentam. A relação será republicana. E o princípio, a proposta, é seguir o brasão da cidade. Semper ad excelsa. Levar Curitiba cada vez mais para o alto. Torná-la melhor, mais bonita e mais justa do que ela já é. Torná-la melhor. 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 Torná-la melhor.